8h15, jogo 8h30, estamos indo e muito atrasado, dá-lhe ao palmeirão. Por isso meu curto, vamos meu verdão. Cara, 8h22, provavelmente está muito cheio para entrar no gol norte, vou tirar a máscara para falar mais fácil. Provavelmente deve estar muito cheio para entrar no gol norte, me atrasei muito no trabalho hoje, não consegui sair no horário, não saí no meu horário, mas vamos que vamos. Hoje estou vindo pela Padrita Nossa, que é a rua de acesso do visitante, com uma torcida única hoje que está livre e transitável para a torcida palmeirense. Mais um derby, mais um jogo que o dia começa cinza sempre, foda, mas vamos que vamos. Já dá para ouvir a torcida, estou na frente do Allianz, o Allianz ali atrás, na verdade estou passando do lado. Faz muito tempo que eu não entro por esse lado do gol norte, que é o lado da praça aqui da Padre Tomás, mas vamos que vamos, desde antes da pandemia eu acho que eu não entro por aqui. e bora ver o Palmeirão, vamos com tudo, com muita fé, um dos jogos mais importantes do ano, sempre clássico é importante né, a gente vem de duas vitórias contra São Paulo e Santos, ambas 1 a 0, São Paulo no Morumbi, Santos em casa, eu não consegui vir, mas é isso, vamos que vamos, é o Palmeirão, vamos para frente e dá-lhe, muita fé para a gente. Bora, valeu, a gente se vê lá dentro ou entrando, bora. O Palmeiras acabou de entrar porque deu para eu ver a torcida gritando olho e porco, aparentemente aqui está tranquilo, o problema ali na frente na revista. Vamos ver. Verdade, é um Palmeirão, hoje é guerra, tem que intimidar os caras, e vamos para cima, para cima dessa raça, vamos Palmeirão. Foi o que eu falei, o problema é ser aqui, o problema está aqui, mas dá-lhe, vamos Palmeirão. Vamos, 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 vamos. Está abarrotado para entrar, mas vamos, vamos ver. Palmeiras, 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 Palmeiras. Palmeiras, 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 Palmeiras. Dala-lhe, 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 ô, eu sou Palmeiras, senhor, e devo todas as que vier, eu canto o meu cantor, eu único amor. Eu sou a Palmeira Cicero Primeiro de todos os que vieram Eu canto meu porcô Meu único amor Eu sou Palmeira Cicero Primeiro de todos os que vieram Eu canto meu porcô Meu único amor Eu sou Palmeira Cicero Eu sou Palmeira Cicero Eu sou Palmeira Cicero Eu canto meu porcô Meu único amor Eu sou Palmeira Cicero Eu canto meu porcô Meu único amor Eu sou Palmeira Cicero Eu canto meu porcô Meu único amor Eu sou Palmeira Cicero Eu sou Palmeira Cicero Cheirinho é o caralho Se for que é outro patamar Oh, corpóleoneone, 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 corpóleoneone E, libertador de seu sofrimento, a cheia é o caralho, cheia é o caralho, porque é outro patamar Corpóleoneone, corpóleoneone, corpóleoneone Uh, genero, sempre ao seu lado, não importa, aqui está de jogar Todo amor que eu sinto por ti, eu vou passar por meus filhos No resto da minha vida, estarei contigo Pra mim não importa, perder ou ganhar, se o Palmeiras joga, a mancha está lá E a capacidade a viverá chorar Porque o nosso perdão nunca irá se igualar Quando for, quando for, quando for Quando for jogar no chiqueiro, todos ganham escolher Não tiveram por ti, não tiveram por ti, não tiveram por ti, não tiveram por ti No Palmeiras, que minha vida é você que é o veneno Sempre ao seu lado, não importa, aqui está de jogar No verde, o branco, o vermelho, é todo o meu pinço Todo amor que eu sinto por ti, eu vou passar por meus filhos No resto da minha vida, estarei contigo Pra mim não importa, perder ou ganhar, se o Palmeiras joga, a mancha está lá E a capacidade a viverá chorar Tudo que eu sinto por ti, não tiveram 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 por ti No Palmeiras, minha vida, é você que eu veneno No outro lado, o branco, o vermelho, é todo o meu pinço Todo amor que eu sinto por ti, eu vou passar por meus filhos No resto da minha vida, estarei contigo Pra mim não importa, perder ou ganhar, se o Palmeiras joga, a mancha está lá E a gamaçada viverá chorar Porque o nosso perdão nunca irá se igualar Porque o nosso perdão nunca irá se igualar Porque o nosso perdão nunca irá se igualar Abençoa gente Abençoa gente Abençoa Abençoa a comida Olê, porco, olê, porco! A mocha é lereira, o meu time é vencedor A torcida é o terror, o início é o canto Vidal, 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 Vidal Volê, porco, olê, 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 porco, ol Tem que jogar calma e coração, olé, 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 olé. Amassamos, cara, não tem um pouco de segura. Ai! Caralho, cara! Vamos ganhar Porto! Vamos ganhar Porto! A puta! Vai tomar no cubo, ali. Amém! Assim! Ooooooh, vamos ganhar Porto! Vamos ganhar Porto! Vamos ganhar Porto! Ooooooh.. Mas esses jogadores, a mancha que tá presente E o campeão de campeão de campeão Eu sou aqui, eu sou o Palenco Vai tomar um beso de banho Porque vai ficar um beso de banho Vamos kunnen ir Vamos lá Vamos ali Ode, ode, ode! Ode, ode, ode! Ode, ode, ode! Estado é porto! Itália, Itália, Porto! Itália, Itália, Porto! Itália, Itália, Porto! São Palmeiras e Pô! Dália, dália, dália! Eu sou Palmeiras e Pô! Me pergunto assim que é! Eu canto meu amor! Meu único amor! Dália, dália, dália! Dália, dália, dália! Eu sou Palmeiras e Pô! Me pergunto assim que é! Eu canto meu amor! Eu canto meu amor! Dália, dália, dália! Dália, dália, dália! Eu sou Palmeiras e Pô! Me pergunto assim que é! Eu canto meu amor! Me pergunto assim que é! Eu canto meu amor! Dália, dália, dália! Dália, dália, dália! Eu canto meu amor! Dália, dália, dália! Dália, dália, dália! Eu sou Palmeiras e Pô! Me pergunto assim que é! Eu canto meu amor! Dália, dália, dália! Eu tenho que acender! E eu toque mais um coração! quando me deixo perder Eu canto fará, porque Palmeiras dará a honrar você! Palmeiras! Palmeiras, 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 Palmeiras... Parmelas! É o Palmeirão, caralho, vamos, é o Palmeirão, caralho, é o Palmeirão, é o poito, caralho, hoje eu vou seguir a mão, para a puta. Eu não sabia mais o que fazer, mas é corintiano, ir pra casa se fuder, eu não sabia mais o que fazer, mas é corintiano, ir pra casa se fuder, eu não sou doido, vai, toma no cu, Corinthians, eu sou da mancha, o seu terror, vai, toma no cu, Corinthians, eu sou da mancha, o seu terror, dinheiro, 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 presta no chiqueiro, 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 presta no chiqueiro, chiqueiro, Três clássicos, e nós ganhamos os direitos, chupa, vai tomar no cu, é o Palmeirão, o poito é louco, sempre mais pouco. Vamos! A meu Palmeiras ganhou, ô, maluco nos campar. Aê, o meu Palmeiras ganhou, ô, maluco nos campar. Aê, o meu Palmeiras ganhou, ô, maluco nos campar. Aê, o meu Palmeiras ganhou, ô, maluco nos campar. Aê, o meu Palmeiras ganhou, ô, maluco nos campar. Chupa a gamba, mais uma. Calamos vocês, calamos o time de vocês, acabamos com vocês. É sempre o Palmeirão. Vamos! Domingo é Bragança, vamos pra mais uma. Tamo junto, Palmeirão, é nóis. Sempre, 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 sempre. Tô louco, hoje foi do caralho. Hoje foi um jogo do caralho. E mais um joguinho contra os caras no ano par, que fica pra eternidade. 2016, 18, 20, 22. Que foda. Amo o Palmeirão. Avante. O melhor pós-jogo, não ia falar, o melhor pré-jogo, porque tá um clima de pré-jogo. Mas é isso, chupa a gamba. E o pós-jogo tá maravilhoso. Olha isso, é o Palmeirão. Sempre é o Palmeirão. Chupa a gamba. É muito bom ser do palestra. Esqueça tudo, Palmeirão. Vamos! Ó, como a gente não tá em casa, encostei aqui só pra mandar um recado. Curte, se inscreve, compartilha, porque esse é o vlog, esse é o Palmeirão. O Palmeiras é foda. O verde colossal do palestra Itália é foda. Não tem pra ninguém, irmão. É o Palmeirão. É nóis, mais um vlog aí. Esqueça tudo, é o Palmeirão. Grande abraço.